Bom dia, o governador Mauro Mendes se reúne com 141 prefeitos matogrossenses ontem e hoje aqui em Cuebá. Ele está debatendo as principais demandas dos municípios. As pautas mais polêmicas da semana também foram assunto, como mostra a reportagem de Patrícia Helena Dorileu. Essa semana a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso teve duas votações que eram prioridades para o governo do Estado. Uma das votações, o resultado delas foi bem positivo para o governador Mauro Mendes. Os deputados autorizaram o empréstimo de US$ 332 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Foram 17 votos a 3. A ideia é trocar a atual dívida do governo com o Bank of America, que está em torno de 7 parcelas, cada uma de R$ 140 milhões a serem pagas até 2022, por um novo empréstimo que terá um prazo mais longo de quitação, serão 20 anos, e com juros bem mais baixos. O governador celebrou essa aprovação. Bastante positivo, agradeço novamente a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Nós temos que tomar muitas atitudes para melhorar o Estado. Nós estamos fazendo essas ações, fizemos em janeiro, essa é mais uma medida, existirão outras, porque não é uma situação fácil. E não sendo uma situação fácil que o Mato Grosso se encontra, as soluções também não são simples e nem fáceis, nem apenas uma, duas ou três. Já a outra votação não foi tão boa assim para o Palácio Paraguai. O veto às emendas impositivas foi derrubado pelos deputados estaduais por 18 votos a dois. São R$ 132 milhões que o governo do Estado disponibilizaria para os parlamentares em obras e serviços, a serem indicados por eles próprios em suas bases eleitorais, ou seja, nos seus municípios e em suas regiões. O governador disse que esse valor, esse montante não estava previsto no orçamento do governo e que ele vai tentar com o diálogo repactuar este montante. Eu respeito o poder legislativo, nós vetamos isso porque se nós olharmos uma série histórica nos últimos anos, a realização efetiva das emendas não chegou a 30%. Ou seja, daquilo que efetivamente é empenhado, não mais do que 30% em nenhum dos anos foi efetivamente liquidado e pago. Então nós queremos estabelecer com os nossos deputados, reconhecemos a importância que isso tem no trabalho legislativo, reconhecemos o direito que eles têm de discordar, vivemos numa democracia, tudo isso está nas regras constitucionais, mas o que eu gostaria e quero, vou continuar insistindo, é estabelecer uma relação franca verdadeira. Se nós temos muita dificuldade nesse momento, não adianta fazer de conta que vai pagar e depois não paga, ter a emenda, prometer para os prefeitos, depois não ter condições financeiras de honrar. Por isso que quando nós propusemos um veto parcial de 50%, é porque nós gostaríamos, nesse limite então de 50%, poder pactuar e poder honrar. A emenda impulsiva é muito importante para os deputados e para o município principalmente, porque são pequenas obras que o parlamentar que está convivendo lá no município, vê o anseio da população lá e sente a importância dela e traz e coloca nessas emendas. O Estado tem um olhar macro, ele é muito grande, então às vezes ele não vê essas pequenas coisas que o deputado vê estando lá em sintonia com a comunidade. Então a emenda é muito importante. Agora, nós não vamos exigir que o governo pague tudo. Podemos negociar, podemos fazer um período de transição também, para ele pagar um determinado valor esse ano, outro ano pagar um pouquinho mais, até chegar no valor que nós ansiamos, que é de 1% da receita corrente líquida. Já nas negociações lá em Brasília com o governo federal, não estão tão boas assim. O FEX 2018 já não é uma das expectativas do governador Mauro Mendes para este ano. Todas as conversas que nós tivemos, e fiz muitas, fui muitas vezes à Brasília, algumas noticiadas, outras não, mas a impressão que nós temos é que é muito difícil, quase que impossível o FEX de 2018. Não tem orçamento, o governo diz que não tem recurso, e que não tem mecanismo para pagar aquilo de 2018. Já o novo FETAB, que chegou ao estado de Mato Grosso, veio numa boa hora, e os recursos dele, oriundos, vão ser aplicados na retomada de 113 obras que estavam paralisadas. Essas obras estão aí relacionadas à CINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura. E esse dinheiro nos permitiu fazer um planejamento de que obra retomar, de que obra iniciar, para que nós pudéssemos hoje chegar aqui nesse evento e dar oficialmente, daqui a pouco nós estaremos dando oficialmente, uma ordem de serviço para iniciar ou reiniciar 113 obras de infraestrutura no estado de Mato Grosso, tendo absoluta certeza que elas vão começar e vão terminar, porque elas têm o dinheiro garantido através desse recurso do FETAB. Todas essas declarações foram dadas pelo governador Mauro Mendes durante um evento, um grande evento que ele realizou junto aos 141 prefeitos matogrossenses nesta quinta-feira, continua até esta sexta. O evento é o Cidades para Mato Grosso, que ele apresentou um balanço dos primeiros 90 dias de administração, desde que ele assumiu o cargo de governador do estado. Ele apresentou um levantamento que toda a sua equipe fez nos últimos meses da realidade do estado, seja em relação ao orçamento, a gargalos enfrentados pelos municípios, a essas obras que estão paralisadas. Tudo isso foi apresentado e, nesta sexta-feira, ele recebe representantes dos 10 consórcios das principais regiões do estado de Mato Grosso. FETAB. FETAB.